Olá, sejam todos bem-vindos ao FMP Pós, um programa voltado aos cursos de pós-graduação da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Hoje estamos com dois convidados para falarmos sobre o tema previdenciário, as mudanças, falaremos também de trabalho. Nós estamos aqui com a professora, doutora em Direito, Bárbara de César, que é coordenadora dos cursos de pós-graduação da FMP EAD em Prática Previdenciária e Direito do Trabalho. Professora, doutora, bem-vinda. Olá, doutor Tiago Zanuso, é um prazer estar com vocês para discutir esse tema que nos é tão caro, o direito previdenciário, as relações trabalhistas como um todo. Muito bem, nós estamos recebendo aqui o doutor Tiago Kiedrich, que é advogado, especialista em direito previdenciário, tem uma longa ficha, digamos assim, um longo currículo, mas a gente vai destacar que ele é presidente da Comissão de Seguridade Social da OBRS, é coautor do livro Reafirmação da DER, também conselheiro do grupo jurídico da FETAPERGS, e conselheiro titular da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Doutor, bem-vindo, é uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado, satisfação toda minha, obrigado Zanuso, doutora Bárbara, vai ser um prazer estarmos aí debatendo, falando um pouquinho da atualidade da Previdência Social. Muito bem, vamos conversar com as regras para as aposentadorias em 2024. Me parece que esse é um tema que vai abastecer o noticiário e é caro também para quem lida com esse segmento do direito. É, começaria dizendo que essa, quando houve a reforma da Previdência em 2019, houve uma programação de alteração gradativa das regras de transição, que a cada ano estão ficando, digamos assim, mais endurecidas para aquele segurado conseguir se inserir dentro dessa regra de transição. Então, nós temos regras, por exemplo, de pontos, em que esses pontos vão aumentando gradativamente. E o que são esses pontos? Idade e mais tempo de contribuição. Então, se no ano passado se atingia homem, mulher, professor, professora em determinado número de pontos, porque os professores têm esse número de pontos também reduzidos, neste ano já aumenta um pouco. Isto vai caminhando para que todas as regras de transição culminem na regra geral, que é o final, e aí já vigora, mas será, digamos assim, 65 anos homem e 62 mulher e o tempo de contribuição de 20 anos para homem e 15 para mulher. Sendo que nós estamos falando da regra geral, os 20 anos para homem, porque na transição se conseguiu, então, que o homem ficasse com 15 anos. A transição da aposentadoria por idade, por exemplo, a transição, então, na regra geral, será 20 anos o homem e 15 a mulher, 65 e 62, isso para a Previdência Urbana. Então, essas mudanças são, na verdade, um planejamento da nova Previdência, que pensada em 2019, já não é mais tão nova assim, estamos em 2024, né, professora Barbara? Os efeitos estão aí. Os efeitos estão aí, já estão até começando a falar numa nova reforma da Previdência. E também é importante dizer sobre essas alterações que nós estamos vivendo um tempo de alteração da portarização da Previdência. muitas modificaçõeszinhas de comprovação, de efeitos financeiros, disso, daquilo, por meio de portarias, por meio de atos normativos do Poder Executivo e não mudança na lei. Tanto é que a nomenclatura toda dos benefícios previdenciários está antiga ainda, porque a Lei 8.213 a tempo não é modificada. Então, essa é a realidade que nós vivemos, Zanuso, doutora Bárbara. No curso, doutora Bárbara, a gente vai abordar, né, as pessoas vão abordar isso na pós. É elementar que nós possamos ter uma estrutura de pós-graduação que aborde, né, Zanuso, tanto a perspectiva da aposentadoria dentro da regra de transição e, como o doutor Tiago sinalizou, a ideia das regras permanentes, né, dentro da Previdência Social. Doutor Tiago sinalizava, cada vez mais, a gente identifica a necessidade de busca de uma especialização e de um estudo contínuo, sempre. Isso foi o eterno, é eterno dentro do direito previdenciário, né, doutor? De uma atualização do estudo dessas regras. Doutor Tiago sinalizava, nós temos regras de transição. Doutor, vamos juntos. Sistema de pontos, né, contribuição e idade. Idade. O pedágio de 50%, o pedágio de 100% e a regra permanente. Hoje, um segurado que busca os escritórios de advocacia, busca o seu advogado previdenciarista, ele busca e, necessariamente, ele precisa entender esses cenários, né, e por isso que a gente sinaliza sempre a advocacia previdenciarista é cada vez mais pontual. Você estuda a regra geral, você estuda as regras, mas cada caso é um caso. Então, a pós-graduação, ela também busca essa abordagem total, tanto de uma atuação de uma perspectiva extrajudicial, uma perspectiva judicial e uma perspectiva administrativa. Tanto é verdade que nós vamos, desde os conceitos básicos, né, doutor Tiago, até os mais queridos pela gente, cálculos previdenciários, temos módulos aí específicos de cálculo previdenciário para esse planejamento, temos módulos específicos com processo, doutor Tiago também trabalhando aí diretamente com o processo previdenciário e a gente busca isso e traz para dentro do programa de pós-graduação, né. Quando a gente identifica essa atuação do advogado previdenciarista no extrajudicial, é importante a gente falar, e dentro das regras de transição que o doutor Tiago sinalizou, falar em algo que hoje eu vejo como elementar imprescindível para qualquer segurado quando vem buscar uma aposentadoria, né, que é o planejamento previdenciário. Doutor, vamos, de repente, conversar um pouquinho sobre isso, né, o planejamento previdenciário, como é que o senhor vê hoje a partir da, vamos colocar, a partir da emenda constitucional, principalmente, né, de 2019. Qual é o papel do planejamento previdenciário, a importância, né, se elementar ou não? Eu penso ele como elementar, mas a gente gostaria de te ouvir um pouquinho. Eu acho que o planejamento previdenciário hoje é fundamental, então, parabenizar a pós, por ter ouvido a tua fala, doutora Bárbara, vendo que tem essa preocupação prática de ligar com o mundo real o advogado ou advogada que está tentando proporcionar isso. Porque é muito complicado o planejamento previdenciário com tantas regras de transição, precisa muito estudo e, como foi dito, cada caso é um caso. Qual o melhor custo-benefício para o cliente que vai ao escritório? Então, às vezes, ele pode chegar antes numa regra, mas logo em seguida está chegando em outra e vai ser muito melhor para ele. Então, o advogado tem que estar bem formado em planejamento previdenciário para orientar o seu cliente no melhor caminho, mais curto, mas também com o melhor custo-benefício, onde ele vai ter o melhor valor, vendo os objetivos do cliente também. Muitas vezes a gente tem que ver as necessidades, os objetivos para fazer esse planejamento previdenciário. Por isso que ele é um planejamento muito também humano. não basta somente... A gente tem que ter a formação dos cálculos e entendê-los, saber como eles são feitos, mesmo com os programas de cálculo, não apenas operar os programas de cálculo, mas também saber do objetivo desse cliente e dentro do conhecimento total de previdenciário que o advogado tem nessa formação, ele pode ver, não, mas aqui esse período especial vale a pena nós buscarmos, irmos atrás para mudar a sua regra de transição e entrar numa outra forma de planejamento. Então, o elemento humano ainda é muito importante, o advogado, a advogada, na condução desse planejamento. E eu tenho planejamento previdenciário antes do pedido administrativo, mas eu às vezes falo nas minhas palestras, o planejamento previdenciário constante ou após o ajustamento da ação, porque esse dinamismo do segurado continuar pagando, dele continuar no mercado, do processo, dessa dinâmica previdenciária, faz com que situações surjam, às vezes, no curso de um processo administrativo ou judicial. E aí, é muito importante também que o processo previdenciário seja flexível para possibilitar um novo planejamento dentro da ação. Daí entra a história da reafirmação da DER, que é o nosso livro, e é algo que a gente tem batalhado muito há muitos anos. Mas então, respondendo, doutora, acho que é fundamental o planejamento hoje, é algo que nós não tínhamos na visão previdenciária mais antiga. Exato. O cliente entrava com a ação, aposentadoria, que desse, não, agora você tem esse, e cada vez mais apurado e mais detalhado, com maior necessidade da gente estar estudando constantemente para oferecer este caminho, o menor pagamento, digamos assim, de valores para o cliente e melhor benefício para ele. Doutor Tiago, queria que o senhor seguisse nesse exemplo da reafirmação da DER, e falasse do tema 995, que também tem a ver com o seu livro. Não queria que o senhor ampliasse esse assunto com a gente. Certo. Então, dentro do que eu vinha falando, o direito previdenciário, ele é um direito fundamental. A Constituição elevou a Previdência Social a esse status, porque trata de uma renda, não só por ser alimentar, mas naquela necessidade máxima que a pessoa tem na velhice, na sua incapacidade, no óbito de alguém. Então, o legislador reconheceu isso. Derivado disso, derivado dessa importância constitucional, tem os detalhes de um processo que vai garantir esse direito material, que também deve considerar essa especialidade. Por isso, vem uma certa necessidade de, reconhecendo isso, flexibilizar o processo previdenciário. A reafirmação da DER, que é a alteração do início, da data inicial do benefício, para garantir que o processo não vá todo fora, e a pessoa receba o benefício um pouco depois do que pretendia, mas ela flexibiliza este início do benefício. É um instrumento que pode contrariar o princípio, os princípios da estabilidade da demanda do processo civil. Você pediu isso, você deve ser julgado da forma como foi pedido. Essa flexibilização do processo civil clássico no direito previdenciário, considerando essa... Por isso que eu gosto tanto desse tema da reafirmação da DER, porque também essa busca da realidade e da justiça real, considerando as necessidades e a própria vida do sujeito que continua no mercado de trabalho. Então, tem esse instrumento da reafirmação da DER. Mas veja que é um instrumento de mudar o início do benefício, mas que tem toda uma representatividade e conseguiu, no tema 995, vencer... Muitos diziam, não, a reafirmação da DER vai tornar confuso o processo previdenciário, vão ter que estar sempre calculando quando a pessoa vai implementar os requisitos para um benefício. Mas venceu o tema 995, transitou em julgado e é possível a reafirmação da DER no curso da ação do processo judicial previdenciário. Muitas polêmicas ainda estão surgindo decorrentes disso. Mas o primeiro passo foi garantir que a gente fosse quebrar a estabilização da demanda e garantir que o processo previdenciário tenha esse instrumento. Isso foi obtido. Nós temos ainda muitos desafios. Eu tive, inclusive, ano passado, na jornada da Seguridade Social do STJ, no CJF, e todos os temas que eu levei foram relacionados à reafirmação da DER. Um deles, inclusive, aprovado lá, que é... É possível a reafirmação da DER em embargos e declaração? Não está dentro das hipóteses de embargos e declaração. Mas, considerando tudo que foi julgado no tema 995, dessa possibilidade de flexibilização, de salvar um processo para um segurado que está pedindo um benefício que é um direito fundamental, então, foi aprovado na jornada lá também a possibilidade da reafirmação da DER em EDs. Só para dar um exemplo do que a gente ainda vem enfrentando. Muito bem. E com o papel, né, Zanus, acho que é importante a gente falar. O Dr. Thiago tem essa obra, e eu sempre... A gente falava, antes de começar essa conversa aqui, já estávamos conversando, que é uma obra referência hoje de um tema que quem está na advocacia prática do direito previdenciário se depara dia a dia com ele. Isso é uma situação prática diária. Inclusive, e com a obra, gente, eu referia antes, que sempre que um aluno me procura com, olha, esse é o tema, eu quero citar a fundo, é uma excelente obra na referência da análise do estudo desse tema, que é nossa prática. E isso vem da prática também, né, Dr. Thiago? Muito dessa luta que ensejou, na verdade, essa obra vem da luta diária do professor Thiago enquanto representante aqui desse grande direito, direito social, e que foi uma conquista, sempre, mas uma conquista também com a participação ativa de uma representação da advocacia necessária e elementar para pensar o direito previdenciário. Antes o senhor falou, Dr. Thiago, da questão do planejamento, né, também a título de contribuição, a gente vê que cada vez mais a necessidade de formar essa cultura de conhecimento do que se refere, o que é o planejamento previdenciário. Porque muitas vezes, essas situações da reafirmação da DER, a gente vai buscar no dia a dia, também com o nosso cliente, a gente vai identificar num planejamento e num estudo contínuo, em cada caso, cada caso é único dentro dos nossos escritórios, né. O planejamento, me parece, a título de contribuição, ele retrata a seguinte ideia, né, Zanus, eu consigo identificar a partir de um planejamento a vida previdenciária passada, presente e futura de um cliente previdenciário. A gente vê muitos casos, assim, de mudança de estratégia ou de possibilidade de investimento, sim, financeiro, da perspectiva de efeitos financeiros, de se pensar essa aposentadoria. Muitas vezes, os clientes chegam até o escritório com a situação, ou com a ideia de que fará o encaminhamento de sua aposentadoria automaticamente, e a gente identifica que, muitas vezes, não, ele chegou no escritório, às vezes, sem o estudo, e, a partir disso, o futuro eu não consigo mais modificar a partir das regras que estão aí estabelecidas. Então, me parece elementar, e cada vez mais a gente fala isso, a partir da emenda constitucional de 2019, eu vejo como elementar, necessário, se pensar sempre o planejamento previdenciário. É só ele que será capaz de te dar uma visão de passado, presente e futuro. Passado eu não mudo mais, presente está posto. Às vezes, alguma mudança, quando ela for possível, dentro dos critérios legais, pode, sim, mudar encaminhamentos futuros de uma aposentadoria, por exemplo, a um segurado. Sim. Doutor Tiago, o senhor falava, nós falamos, o senhor Eduardo, aqui, sobre os efeitos financeiros. O senhor pode discorrer mais sobre esse tema? Sim. Hoje, o tema do momento, tanto em reafirmação da DER, quanto mesmo na questão da prova previdenciária, e a grande disputa que tem no processo previdenciário diz respeito aos efeitos financeiros. Na reafirmação da DER, por exemplo, quando foi julgado o tema 995, se delimitou que os efeitos financeiros eram do momento em que implementados os requisitos da DER reafirmada, é o novo início de benefício, em qualquer momento que se encontre o processo. Só que o tema 995, ele julgou apenas a reafirmação da DER para um benefício iniciado dentro do curso da ação. E aí nós temos situações, todas as situações, em que o benefício, digamos assim, o cliente fecha o tempo antes do início da ação, ou no curso processo administrativo, ou no vácuo entre processo administrativo e judicial, e aí está tendo uma disputa, primeiro, para inclusive inviabilizar a reafirmação da DER, mas nós tivemos julgados favoráveis já no STJ, que é possível, mas principalmente agora a disputa para os efeitos financeiros só incidirem a partir do momento do ajuizamento da ação. Isso está acontecendo na reafirmação da DER, nós estamos lutando bastante contra isso, eu estou escrevendo um artigo com o professor Savares sobre a questão dos efeitos financeiros na reafirmação da DER, quando ocorre no curso do processo administrativo, porque aí, devido àquela obrigação da autarquia em dar o melhor benefício, em instruir o segurado, se tende, e já tem muitas posições assim, do TRF, da turma regional de uniformização, inclusive aqui, a quarta região, dizendo que os efeitos financeiros são plenos, mas ainda nós estamos numa disputa. Isso não é só na reafirmação da DER, se gradativamente estão querendo reduzir os efeitos financeiros ao segurado em todos os processos. E a prova, agora, é um elemento que está sendo utilizado para isso. O ministro Teori Zavascki já havia julgado em detalhes um processo previdenciário em que ele afirmava, contrariamente, essa implicação de que a prova deve fazer com que a pessoa perca, digamos assim, dinheiro, efeitos financeiros, porque apresentou um documento posteriormente. Ele disse, olha, o direito foi previamente constituído, os requisitos para a aposentadoria foram previamente constituídos, não há prejuízo à autarquia previdenciária pela prova vir depois. Então, ele já havia julgado isso no STJ, mas o tema, quando ele era ministro do STJ, mas voltou ao STJ sobre o número 1124, esse tema. E esse tema, inclusive, a gente criou um grupo de trabalho com professores do Brasil todo por considerar o tema mais importante hoje em termos de processo previdenciário, porque ele quer questionar essa hipossuficiência do segurado perante a administração pública a partir do momento que corta efeitos financeiros se a pessoa junta a prova depois. Então, fizemos esse grupo para trabalhar os institutos previdenciários, trabalhar no tema 1124 para garantir todos os efeitos financeiros. É muito injusto, ao meu ver, alguém que desconhece o direito e leva os documentos que entende corretos, mas depois faltou um documento e essa pessoa perde uma verba que é fundamental para a sua subsistência família porque trouxe o documento depois, porque foi juntado depois, não tinha necessário uma perícia. imagino que o INSS é como se fosse um seguro e aí nós, quando vamos fazer uso do seguro, digamos qualquer tipo de seguro, levamos documentos, às vezes não nos informam que faltaria mais um documento tal ou informam depois, nós juntamos e aí a gente perde uma parte do seguro. É isso que está em discussão no Brasil. E isso está em discussão por uma necessidade, uma corrente, infelizmente, que quer economizar de qualquer forma, mas acho que no ponto errado, naquela pessoa que pagou, que trabalhou, que fez tudo correto e está usufruindo do seu direito legalmente estabelecido. E essa é a preocupação do tema 1124, essa é a preocupação do enfraquecimento da reafirmação da DER e se utiliza para embasar isso muito de novo, como eu falei no início aqui do nosso programa, a portarização do direito previdenciário. Gradativamente, eles estão empurrando esses efeitos financeiros sem lei e embasando, apenas por atos administrativos. Então, vejo isso como um grande desafio para a nossa advocacia previdenciária de lutar contra essa correnteza e garantir, de novo, como foi na reafirmação da DER, a diferença de tratarmos de um direito especial, verbo alimentar, fundamental, mas principalmente uma certa dignidade e legalidade em relação, porque nem sequer a lei foi modificada. Sim. Percebe-se claramente, a gente pode chamar de manobra governamental para evitar os efeitos? Dá para chamar assim, porque está indo de ato em ato, sem uma aprovação, sem uma reforma específica. Por isso que eu falei que é uma corrente, porque isso vem de atos normativos, mas vem de um pensamento da teoria econômica do direito, vem de... Quando teve a reforma trabalhista, 2017, muitos ficaram pensando, e eu ouvia isso pelos corredores, tinha que haver uma reforma também para reduzir o número de processos previdenciários, reduzir os valores dos processos previdenciários. Esse pensamento ficou. E aí se tenta buscar isso, tanto no meio judicial, como também isso favorece o caixa executivo, então é simpático no meio público. Só que, de outro lado, a advocacia tem esse papel de defesa da cidadania, de garantir que essa verba, que é devida à pessoa, veja bem, estamos falando de efeitos financeiros, de um benefício reconhecido. Sim. A pessoa tem o direito, a pessoa exerceu o direito, no caso, ela não tinha todas as provas naquele momento, mas em algum momento essa prova chegou, e o que eles querem é empurrar o pagamento para depois, para emagrecer o processo previdenciário. Basicamente, eu entendo o que tem por trás disso, né? Então, de certa forma, você falou manobra, é uma palavra que pode servir, sim, de manobra para a redução do custo previdenciário do Brasil. O que nós temos, professora doutora Bárbara, nós temos uma população que vai envelhecer em 2030, a gente vai ter um número que nunca teve de pessoas, com mais 20 anos, se fala, de pessoas idosas, só que elas estão vivendo mais, elas estão saindo para dançar depois dos 75, dos 80, elas estão vivendo mais. nós temos um futuro embaçado com relação a isso, me parece, na visão negra e aqui como mediador dessa conversa. Me parece que cada vez mais, né, doutor Thiago, a gente vê a cada nova regra, a cada nova, entre aspas, reforma, nós vamos vendo, Zanuz, um endurecimento das regras previdenciárias, inclusive para concessão de benefícios. Na verdade, quando nós falamos um endurecimento dessas regras, desses benefícios previdenciários, ao fundo, benefício previdenciário, ele busca socorrer e proteger aqueles riscos, infortunos sociais, contingências sociais, que estão lá elencados dentro do artigo 201 da Constituição Federal, que sinaliza a necessidade de uma previdência vir proteger dentre os infortunos. a idade avançada, a ideia da incapacidade, dentre tantos outros, a morte, são esses infortunos e riscos sociais que estão aí protegidos. Então, são desses direitos que nós estamos falando dentro do artigo 6º da nossa Constituição Federal. Nós estamos falando de uma questão de fundo que é um direito fundamental, reposto lá dentro dos direitos sociais da previdência. Quando a gente visualiza, e me parece muito importante sempre, e também venho no mesmo sentido o doutor Chago dessa compreensão, o advogado previdenciarista, ele se depara com esse cenário, e muitas vezes há uma dificuldade do cliente de compreender esse andamento ou, e aí, depois vou querer ouvir um pouquinho o senhor, doutor Chago, no sentido da morosidade desse sistema quando nós estamos falando na concessão e no acesso de um direito fundamental de proteção a esses riscos sociais ali protegidos dentro da Carta Constitucional. O profissional, me parece, e mais uma vez aqui conversando com esse profissional, especialmente o advogado previdenciarista, não só todos os envolvidos, mas aqui, enquanto advogada, vejo a necessidade assim de, nós temos as legislações, temos a lei 8.213 que diz lá dos benefícios da previdência, que vem regulamentar os riscos sociais protegidos na Carta Constitucional, dentro da legislação. Quando, na verdade, nós acessamos aquela legislação, doutor, e nós temos uma legislação que fala e que chama ainda os benefícios por nome, dá nome a esses benefícios de acordo com a regra antiga. Então, nós temos um decreto que estará atualizado, mas cada vez mais a gente visualiza portarias e portarias determinando como esse procedimento ele deve ser acompanhado, tanto na via administrativa especialmente, isso impacta diretamente o nosso papel enquanto advogados e a nossa atuação no sentido de nos trazer para uma atualização constante, dentro não só da teoria como também da prática. E aí eu gostaria, já aproveitando, Zanuso, de conversar um pouquinho com o professor, também professor, doutor Thiago, como é que o senhor visualiza a questão prática dessa morosidade. Existe de fato uma morosidade dentro desse andamento administrativo, judicial? Isso é um fato? De onde vem essa versão, essa frase? Existe uma morosidade nesse sistema, sem não, por quê? Existe, infelizmente, existe essa morosidade tanto na via administrativa e também na via judicial e também no pagamento. Em relação ao pagamento, ainda bem que nós conseguimos o pagamento dos precatórios federais, houve uma sensibilização, o ministro Haddad e o ministério fizeram um parecer interno de que não seria bom para ninguém, a bola de neve continuar crescendo nos precatórios, nós estamos no calote dos precatórios federais, e aí a AGU peticiona dentro da DI, que a OAB e o PDT entraram contra o calote dos precatórios, concordando em pagar todos, porque então foram pagos todos os precatórios federais e o atraso acabou. Mesmo assim, a pessoa tem que esperar um certo tempo para receber o seu direito por meio de precatório. Em relação à questão administrativa, existe a demora judicial, mas existia também a questão administrativa que é muito séria. E eu, ano passado, fui diversas vezes na Brasília, tive duas vezes com o ministro, também vendo sobre os planos de melhorias da questão administrativa. Eles acreditam muito na informatização, estão utilizando robôs, prometeram melhorar robôs, acreditam muito em sistemas para tornar mais rápido isso. Mas a verdade é que existe ainda uma fila gigantesca no Conselho de Recursos da Previdência Social existem muitos processos, eu não vejo uma estrutura condizente com o tamanho da missão constitucional. Eu acho que essa é a grande questão. O sistema previdenciário brasileiro é um sistema para só pessoas em manutenção, quase 40 milhões de pessoas. Nós temos que ver como população, governo, como uma prioridade à estrutura que deve ser dada para a manutenção, para a concessão dos benefícios, isso não é visto. Eles tentam de alguma forma vem um governo, vem outro tenta arrumar aqui, tenta puxar. Mas se nós não tivermos servidores, estrutura, por exemplo, a própria data prev está sempre dando problema. Quantas vezes a gente fica sem sistema? Então, houve corte de um bilhão de reais três anos atrás do orçamento do INSS que era para esse fim. E a morosidade, isso vem de muito tempo, e a morosidade juntando essa falta de servidores, essa falta de colocação do nosso sistema de seguridade social no centro, porque na verdade é um dos principais meios de distribuição de renda, de garantia de famílias brasileiras é o nosso sistema de seguridade. Mas na hora da infraestrutura não é prioridade. Então, eu acho que isso leva a essa questão da morosidade e nós temos que ver isso com uma seriedade maior. Pelo nos gargalos, já foi um passo importante esse mecanismo de transparência, eu estive lá no lançamento do portal da transparência, que ali a gente pode identificar gargalos e como sociedade participar mais. Acho que a sociedade tem que participar mais e cobrar mais para que haja uma melhoria da estrutura na via administrativa e na via judicial também. Nós temos aí a Justiça Federal tentando e nós participando sempre dessas tentativas de melhoria, processos mais sérios, tramitação inteligente, vamos ver para que finalmente o segurado possa ter um processo até a concessão da sua aposentadoria mais rápido e também outra questão que eu acho importante dizer é que se o INSS adotasse os posicionamentos judiciais já na via administrativa, nós teríamos muito menos processos indo para a via judicial. Para corroborar com o que o doutor está falando, eu sou jornalista há mais de 20 anos e quando eu cheguei em Porto Alegre já havia um problema de déficit de servidores, muitas greves, confusões e desde então não vi um aumento significativo ou uma estrutura adequada, quer dizer, a gente continua com a estrutura de 20 anos praticamente. É verdade e também Zanuzzi em relação a sua pergunta da questão do envelhecimento da população, formas da previdência, eu acho que como país nós temos que pensar assim quais são as nossas prioridades dos poucos recursos que digamos temos em relação a outras despesas e dívidas, etc e tal. Eu acho que a garantia como a professora Bárbara colocou da proteção da nossa população aposentada, idosos, doentes e esse salário mínimo que a grande maioria dos benefícios é simplesmente uma ajuda porque a gente sabe que no Brasil diferentemente da aposentadoria de outros países as pessoas muitas vezes não conseguem subsistir com uma mera aposentadoria porque nós temos um problema estrutural de baixos salários que geram baixas aposentadorias e aí nós temos esse problema social que não conseguimos ainda resolver. Então, às vezes a gente compara o Brasil com o país X da Europa, Y, a idade da aposentadoria mas e os custos aqui e a dificuldade e o valor da aposentadoria aqui será que também vamos comparar esses valores e o que pode comprar? Então, temos que ter esse cuidado social e acho que existem outros cortes que o país pode fazer que não sejam tão gravosos a uma população tão grande como os representados pelos segurados da Previdência Social. Bom, nós colocamos já aqui nesses minutos de conversa um panorama da Previdência e então queria me dirigir agora para o operador do direito para o advogado e lançar a pergunta para a doutora Bárbara a importância e a possibilidade da atuação dos advogados e previdenciaristas tanto na via administrativa extrajudicial quanto na judicial como se preparar como acompanhar esse movimento vem ocorrendo na surdina com essas ações então me parece que mais do que nunca é necessário fazer essa aposta eu reafirmo a minha compreensão no sentido de não é uma possibilidade é um compromisso nosso de atualização constante não tem como nós e o nosso estudo cada vez mais ele vai para dentro da associada teoria e prática né essa é inclusive esse é o título aí o nome da nossa teoria e prática previdenciária porque e com grandes nomes trazendo aí em cada um dos módulos desde o conhecimento basilar da estrutura do direito previdenciário com ênfase dentro dos sistemas de previdência social regime geral de previdência social a gente vai identificar a necessidade dessa atualização constante a gente vai desde dentro dessa nossa matriz de estudos nós conseguimos sim a gente tem um compromisso em perpassar todos os momentos do direito previdenciário com o profissional que está buscando essa qualificação né desde uma perspectiva histórica conhecer os os institutos basilares eles são sempre Diego né os pilares da nossa casa depois nós vamos o nosso edifício depois nós vamos construindo os andares acima mas conhecer essa base elementar o conhecimento elementar do direito previdenciário tanto na perspectiva extrajudicial administrativa eu tenho a impressão assim que e por isso isso se apresenta dentro da pós a necessidade dessa atuação dentro da esfera administrativa junto com a autarquia né de uma forma e de uma atuação estratégica técnica pensada aqui sempre na busca do melhor benefício ao ao segurado da previdência que é quem tem o direito né essa representação nossa é elementar e também na via judicial às vezes a gente tem aqueles processos em que você tem que pensar a estratégia para dentro de uma esfera de um juizado especial dentro da ideia da esfera da judicialização dentro da esfera administrativa por vezes é importante você continuar em via recursal para você buscar um melhor resultado para aquele que você representa e para quem é quem efetivamente o segurado social que tem o direito essa caminhada perpassa portanto desde a matriz dos institutos nós temos módulos especiais para tratar de todo um processo administrativo nós temos módulos especiais para pensar todo um processo previdenciário judicial né a via administrativa judicial e extrajudicial que falávamos anteriormente da ideia inclusive e fortemente de um planejamento os nossos módulos por exemplo usamos para atender essa necessidade real de quem atua na prática vai perpassar sim na expectativa de análise de regras permanentes regras de transição os cálculos e tem módulo específico lá dentro também de planejamento previdenciário né nós perpassamos eu digo do início ao fim aí com uma esfera e um caso previdenciário tem módulo para conseguir atender toda essa necessidade de formação continuada desse estudo contínuo ao profissional do direito previdenciário muito bem a gente passeou por diversos temas aqui já queria agradecer e deixar a palavra ao doutor Thiago para um fechamento doutor devo correr agora fazer uma previdência privada complementar doutor para poder me aposentar do bem essa é uma pergunta comum que vocês recebem sim e eu acho que é importante também falar eu vou complementar a tua pergunta por favor me permite para a gente ouvir também do doutor Thiago a importância como o senhor verifica o papel do advogado previdenciarista nessas três esferas extrajudicial judicial administrativa e aí eu acho que a gente contempla o todo eu vejo que a advocacia previdenciária por isso eu parabenizo muito a fala da doutora Bárbara porque viu percebeu no curso aqui da pós-graduação a necessidade dessa completude na formação prática do previdenciarista porque ao contrário de 15 20 anos atrás hoje se o advogado previdenciarista ele não tiver essa formação com essa com essa conjuntura toda de regras de possibilidades ele vai acabar cometendo um erro e ele vai acabar muitas vezes até fazendo uma escolha indevida para o cliente dele se ele não tem a formação continuada porque as regras estão mudando então é acho que é fundamental para a advocacia previdenciária estar a par desta conjuntura de estratégias e cada vez mais o advogado previdenciarista e a sua atuação é de estrategista previdenciário o que na esfera administrativa qual o caminho a seguir o que está sendo decidido na esfera administrativa no conselho de recurso a respeito de tal e tal questão de tal tempo especial ou tempo rural ou o que deve ser levado para a via judicial de que forma em que regra o que fazer quando a pessoa atinge um outro benefício se torna elegível outro benefício no meio da via judicial isso o advogado ele tem que ter uma formação senão ele pode prejudicar o seu constituído então muito importante parabéns eu acho que essa é a visão completa da formação da advocacia previdenciária e a gente precisa porque diante dos desafios tão grandes e o direito previdenciário virou algo tão complexo não tem espaço para algum advogado que venha se aventurar e não tenha formação então isso é a primeira questão que eu coloco em relação a previdência complementar eu gosto de utilizar o nome previdência complementar sim inclusive sou conselheiro lá da OAB Prev que os advogados podem também ter essa previdência complementar que não visa o lucro a OAB Prev é uma entidade que a OAB patrocina a caixa de assistência é uma outra forma de complementar essa aposentadoria mas nós temos que ter o básico além de ser obrigatório é importante em vários aspectos e cobre muitos riscos que muitas vezes até a previdência complementar não vai cobrir da mesma forma então temos que ter o básico o basicão que é o INSS fazer uma complementar ou não conforme a estratégia porque aí tem o planejamento previdenciário mas existe o planejamento financeiro que engloba as possibilidades de como vai ser a aposentadoria real da pessoa com todas as esferas de coberturas muitas pessoas estão investindo em fundos imobiliários ou em ações como forma de previdência para viver desses dividendos então até vamos fazer um evento na OAB eu acho esse ano a nova previdência e aí chamar mais a nova previdência como esse viés da complementariedade então acho que planejamento financeiro também algo importante que vai além do planejamento previdenciário quero agradecer o convite honroso e da possibilidade de eu poder expor algumas das minhas ideias e um pouco da trajetória mas cumprimentar a Fundação Ministério Público cumprimentar essa pós-graduação e me colocar à disposição sempre que for necessário muito obrigado aí por vocês terem me proporcionado um momento tão especial seu doutor Tiago Beck Kidrick que entre outras atividades advogado socialista em direito previdenciário professor e também integra como presidente a Comissão de Seguridade Social da OAB aqui do Rio Grande do Sul conselheiro também da OAB prévio como já havia dito entre outras qualificações no seu currículo uma honra recebê-lo muito obrigado muito obrigado igualmente saudando a professora doutora Bárbara de César que é coordenadora dos cursos de pós-graduação em prática previdenciária e direito do trabalho que falaremos mais aprofundadamente em outro momento então você faça sua inscrição no fmp.edu.br barra pós lá você pode fazer sua inscrição e ter aula à distância com a professora doutora Bárbara a quem eu agradeço essa por participar dessa edição por fazer o convite do doutor Tiago do nosso FMP Pós Obrigada Zanuso é sempre uma alegria hoje agora e aqui no nosso FMP Pós espero vê-lo também e ver muitos desses que nos acompanham na nossa pós-graduação quero fazer um agradecimento especial em nome do FMP doutor Tiago a sua presença é muito importante para a gente uma referência dentro do direito previdenciário tanto na esfera estadual como nacional é uma grande alegria poder contar com o senhor a FMP está sempre de portas abertas muito obrigado por sua participação obrigado não esqueça são mais de um milhão e trezentos mil advogados no país e a qualificação é fundamental e após está à sua disposição tá bem fraterno abraço nos reencontraremos na próxima edição enquanto isso compartilhe esse conteúdo com o seu colega para fortalecer o conhecimento e para também vir fazer parte da família FMP um grande abraço e até a próxima edição e até a próxima edição e até a próxima edição